oi pessoal estou trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente voltou com uma série indica que é tipo eu ensinava criatura como fazer eu não sei se vocês lembram direito se eu conseguir eu vou colocar os vídeos aqui ó ou só um vídeo para vocês assistirem aí nos comentários você me fala se vocês quererem ver mais é mas hoje eu vou fazer tipo diferente agora eu tenho cor diferente vou fazer de flores eu só vou fazer o modelo mas chega de papo vamos começar ok temos essa cor marrom branco é para alguns é iogurte mas é branco ok porque sem querer misturei uma cor creme uma xereta esqueci o nome e um preto vamos começar primeiro com o marrom o marrom eu esqueci de falar vamos começar primeiro com o rabo a parte mais fácil às vezes as pernas ajudam um pouco sabe que você viu e já então a corte levava a qual que eu fiz o rabo com você as pernas as pernas e na verdade a gente nem tinha o joelho é o tio e aí 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 gente seu ó se eu não mostrar pra vocês, se eu coloquei isso aí de cima, me desculpem, ok? Mas eu mostrei a parte do rabo, porque eu tô olhando pra cá, eu não tô olhando pra tela, mas vou ficar olhando pra tela pra você ficar. Ó, vou ficar lá fazendo esse movimento até formar o informado. Ai, aqui vocês, ai, aqui de novo. Ufa, finalmente, agora vamos fazer a cabeça. Hum, não dá mal essa cabeça. Bom, vamos ver, a gente já veio do rabo, as pernas, eu só boto pra ser... Olha. Eu só boto pra ser as mãozinhas dele. Pronto, terminei. Eu acho que eu tenho que puxar mais pra cá, né, pra vocês verem direito, que eu tenho que ir da fronte aqui. Porra, que essa fica bom pra mim. Mas se vocês quiserem, eu posso aumentar aqui, ó. Ai. Pera. Consegui. Ah, tá parecendo direito agora. Pronto. E agora, o que eu fiz, agora que eu fiz o dinossauro, o que vocês vão fazer agora? Vamos pegar a macinha branca. Que eu... Ó, não oferece canal, ok? Então, já tira um pedaço. Aí. Se for, eu te faço um modelo. Mas já é o que eu vou fazer com essa macinha branca. Bom, eu acho que eu não contei, né? Então, você faria, tipo... Essa parte de baixo do animal. Sabe que eu tirei não sabe. Não vou fazer animal, só porque eu quis. Agora, você forma pra essa parte. Quem pensou em besteira... Vou colocar isso aqui, ó. Assim. Eu não vou apertar muito, porque eu vou usar isso aqui no outro dia, ok? Então. Tá aqui, ó. Tipo uma... Tá aqui. Aí eu vou ficar preenchendo aqui as partes que estão voltando. Pra te ficar bem lisinho. Como posso falar? E... Tá aqui, ó. Agora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o simples. Vamos fazer agora. Vamos fazer logo... O... Pera. Ai. O... Eu esqueci o nome. Onde que é o nome? Onde que a gente era, tá bom? Esqueci mesmo o que é o nome disso. Agora a gente vai perfurar... O coisa. Onde vai ficar o olho. Então a gente vai pegar um petacinho do branco... E colocar no... Eita. Agora que o meu empere... Eu... Hum... Tá aqui, ó. Vai ficar o olho assim. Se vocês quiserem, vocês podem puxar um pedaço aqui, ó. Vai fazer tipo assim, ó. Pra ficar um pouco mais realista o dinossauro. Agora... Pra fazer o olho tem que ter muita paciência. Tipo, você tem que acertar o buraco. Onde que... Colocou. Só pra ficar certinho. É tipo você fazer no lado... Aqui, bem aqui, certinho. E hoje você colocar o... O coelho lá no rabo. Isso não faz nenhum sentido. Então... Tá aqui, ó. Já fizemos os olhos. Já fizemos os olhos. Agora... O preto. O preto, você só vai tirar um petacinho de nada. Né? Petacinho de nada. Ó. Você vai tirando até que caiba. Um coisinho de nada. É que você vai ter que ter muita paciência mesmo, hein? Pronto. Já coloquei em um. Agora deixa eu colocar no outro. Ufa! Deixa eu abrir aqui a boca dele. Não tá mal, né? Então... Esse foi o... Ufa! Então tá aí, gente. O tiranossauro. Que a gente... Que a gente fez. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Like the Hellcat! 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 E aí